E o presidente Jair Bolsonaro não ficou pra trás, hein? Ontem, em conversa com apoiadores, ele chamou o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, de sem vergonha e canalha. Eita! Bonner, você é o canalha que existe, William Bonner. Olha. São canalhas. O tempo todo mentindo. Isso é uma dica explícita do Olavo. Quando você fala em empresas, instituições, entidades, o povo não percebe exatamente o que é. Por exemplo, quando você fala da Globo, que fez uma matéria em relação ao Bolsonaro, fazendo uma ilação em relação ao crime da Marielle, né? Ou seja, fez uma matéria absurda de 10 minutos. Você tem que atacar, segundo a premissa do Olavo, o próprio Alicâmio, diretor responsável pelo jornalismo. Ou seja, é ele que filtra, é ele que edita, é ele que dá o aval de um ataque brutal e infame relacionando o nome do Bolsonaro ao crime da Marielle. E quando você fala assim da hipocrisia geral, do isolacionismo, do cientificismo, olha só, ele pega exatamente o exemplo cabal do seu ex-ministro da saúde e cita exatamente explicitamente o cara jogando sinuca, agarrando e beijando as pessoas, fazendo predições em relação ao isolacionismo, não dando tratamento profilático emergencial às pessoas antes da vacinação, antes de serem entubadas, ou seja, o que seifou milhares de vidas. Faz uma crítica acerba ao próprio Felipe Neto, que vai jogar futebol e se coloca como uma vestal do isolacionismo. Ou seja, quando você enquadra as pessoas, os atos, as ações individuais, essa é uma premissa olavista. Você desmascara para o grande público, para as pessoas, exatamente a hipocrisia intrínseca e o erro intrínseco de cada um. Falar em abstrações, falar com o repórter que está lá no Chiqueirinho, representando a Rede Globo, ou a Rede Globo, isso não funciona nada, porque vira uma abstração e o povo não sabe quem especificamente criticar. É por aí.